Nós iniciamos essa parceria há aproximadamente quatro meses e a ideia central, através dessa gestão da Subsessão de Santos, era promover a melhoria da gestão e a melhoria do empreendedorismo dentro dos escritórios de advocacia. Afinal de contas, são escritórios, mas são empresas, precisam ser bem geridas, precisam ser bem administradas, para que eles possam gerar mais postos de trabalho, para que possam gerar riquezas, enfim, para que possa ser considerado no processo de desenvolvimento da cidade. Hoje o Sebrae atende micro e pequenas empresas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós classificamos micro e pequenas empresas com seu faturamento, quer dizer, tudo o que ela vende. Hoje é considerado uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que é o nosso limite de atendimento, até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento. Portanto, nós atendemos 99% das empresas brasileiras, né? Sejam elas um assentador de piso, seja ele um dono de lanchonete, seja ele um advogado que administra um grande ou um pequeno escritório de advocacia. Bom, hoje nós temos grupos não só de advogados, mas também de médicos, dentistas, e que também precisam do apoio da gestão para melhorar os seus resultados. Afinal de contas, eles têm uma empresa, eles têm um negócio e eles precisam ser bem administrados. Neste primeiro grupo a gente atende empresários do direito que já tem 30 anos de escritórios, mas nós também estamos preparando materiais para atender aqueles estudantes que estão saindo da faculdade para que eles possam trilhar um caminho mais tranquilo no mundo da gestão, não do direito, porque no direito é uma questão muito técnica e ele já foi formado para tal. Mas no mundo da administração, essa parceria da OAB vai propiciar a todos os profissionais que entrem no mercado com um pouco mais de segurança, diminuindo seus riscos para que ele possa ser bem sucedido na sua carreira. Obrigado.